Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho A parada é o seguinte, cara, é que carro faz barulho do caramba, mano Os cara tá querendo saber como é que rouba o banco ali, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou fingir, tá ligado? Porque eu vou guardar minha grana aqui nesse banco E vou tentar descobrir como é que é o esquema, tá ligado? Se eu descobrir como é que é o esquema de roubar isso aqui, eu ganho uma grana em cima disso também, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou deixar meu carro paradinho aqui, pá, tranquilão Ah, vamos ali guardar a grana, agora vamos checar como é que rouba esse lugar aqui, mano Vambora, vambora, eu já roubei isso aqui no passado, tá ligado? A parada é o seguinte, não é aqui, mano, normalmente é ali pra dentro Dá pra ir de boa, dá pra ir de boa, como a gente tem muito dinheiro, a gente tem acesso lá embaixo, tem não? Ah, não tem não, quero nem saber, agora nós tem Vamos ver aqui Ó, essa porta tá aberta Será que essa porta é obrigatória quebrar ela? Deixa eu ver Não é, não é, tá aberta, tá aberta, ó Vamos aqui embaixo aqui, ó Cara, é impossível que não seja aqui, tá ligado? Era só que chegar aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Hum... O sisteminha aqui não tá mesmo não, hein, tio? É que aqui deveria ter uma paradinha por aqui, ó Essa porta nem abre, tá ligado? Tem que descobrir aonde que é o sistema pra os caras roubar aqui, tá ligado, véi? Eu vou descobrir, mano, em algum lugar desse aqui, véi Não é nesse computador Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima Deve ser alguma salinha dessa aí Tem que, tipo assim, hackear pra depois liberar lá embaixo, mano Deve ser alguma coisa assim, mano Vamos ver esse computador aqui, como é que é o esquema Eu vou checar tudo aqui, tá ligado? Se eu achar, eu volto com vocês Se não, mano, eu vou ter que perguntar pro pessoal que já roubou, tá ligado? A gente pergunta, tenta pegar essa info, tomar que seja de graça Já volto, calma aí Caralho, eu olhei tudo lá dentro, véi Não achei nada, véi Caralho, como é que rouba esse lugar, doido? Será que ninguém fez isso ainda, mano? Esse palhaço aí passando aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver De boa, de boa Caralho, como é que deve ser isso aqui, cara? Eu olhei todos os computadores, olhei tudo, véi Não tem como, véi Caralho, mano Tá, vamos pensar, vamos pensar, mano Deixa eu ver se aparece, deixa eu ver aquele cara Velho, lá o que ele velho gosta de roubar tudo, tá ligado? Deixa eu ver se ele tá por aqui Deixa eu ligar pra ele Se ele tiver, eu venho Se não, eu volto e conto a coisa, já volto Ah, opa, seu Tonhão Fala aí, Superman Qual que é? Opa, como que dá, boa E aí, deixa eu te falar Hã? Os moleque negociou já com você sobre aquele bagulho lá? Não, não, ainda não Não? Ah, pode crer Então mais tarde você cola aí que o do cabeça vai tá aí Aí ele... Mas você já somou lá certinho? Quanto que tá a parada? Os moleque, acho que tinha somado já, tá ligado? Aí ele só... É, foi por volta de uns 4 milhões, né? Nela, assim? Caralho, 4 milhões Ué, ué, tem que ser sincero, pô Aliás, parada é muito boa, mano Caralho Mas aí, deixa eu te falar Fala Tinha um cara comentando ali na praça, tá ligado? Que ele tava dando 500 mil Pra quem pegasse o dono do cassino, mano Quem é o cara? Ah, eu... É um idiota lá da praça Ele tinha um cabelinho branco Tipo, cabelinho tradicional quase todo mundo usa Aham Tava o cabelinho branco, tava com a camisa do Grêmio, tá ligado? Entendi, entendi Falou, ó, 500 mil pra quem pegar ele aí, tá ligado? E por que que ele tá querendo? Ah, aí eu já não sei Ele falou que você maltratou ele lá no cassino Não sei o que tem Não sabe nem inventar o arrombado, hein? Deixa eu te falar aqui É... Que merda Eu tô indo atrás do negócio lá que você tá querendo pra roubar o banco, tá ligado? Ah, nossa Eu fui lá no banco central tentar descobrir alguma coisa É difícil mesmo, mano Eu vou ver se alguém já fez por aí, tá ligado? Sabe se alguém já fez? Algum robô ou que eu... Não, ninguém fez ainda, mano Ninguém, velho? Ninguém, ninguém Mas você sabe o que que você sabe, mano? É tipo assim, tem que fazer alguma coisa fora antes? Não, mano Só chegar lá, tipo Tem que ter a segurança lá, tá ligado? Tem que ter a segurança? É, tipo assim Tem que ter um botãozinho lá no cofre Que você consegue roubar, tá ligado? Ah, então é o dia certo, tem que ser É, tipo isso, meu parceiro Ontem foi joalheria Só que a gente foi fazer De alguma forma a polícia já sabia que a gente tava lá, entendeu? Ah, é, ouça, hein? Vocês são bem discreto, pô Acho que deve ser igual com outra coisa que eles descobriram, não? Não, a gente é bem discreto Porque a gente se é algo desligado As polícia nem entra aí direto na sua favela, não, né? Não, não, não Graças a Deus, né? Quando entra, sai furado, né? É Se entra, você nem lembra, né? Ah, você não quer comprar uma arma de policial, não? Eu tô vendendo Ah, se for 10 reais, pô 10 reais eu compro Porra, 10 reais Eu vou... Ah, então é esse mesmo, mano Ir atrás desse negócio aí Então deve ser esse negócio do dia, né, velho? É, então vai ser bom pra explodir, mano Cara, tá falando com o detonador, né? Aham Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o negócio aqui Já dou um colado aí na favela Eu vou ver esse negócio aí Fechou, então Falou, falou Que moleque trouxa aí Tá vendo? Ele sabia como que rouba Ele não fala idiota, velho Eu tava atrás de algum palhaço Já tava indo lá Pra ir no outro banco Pra pegar a info Como é que é Então tem um dia de roubar, velho Porra, aí é osso Tá, deixa eu fazer o seguinte Então deixa eu voltar Olha que eu tô indo pra lá agora Se não o cortezinho já volta Olha o cadetinho que eu peguei, mano Se liga esse cadete Vai falar que não tá top, mano Olha esse cadetão, fio Azulzinho, pá Mano, tomara que esse delegado esteja aí, mano Na moral, velho Já tem que 50 vezes já que eu vim nesse lugar, velho Impossível, mano Por que só tem que ser um idiota pra fazer a parada? Não pode ser qualquer um ali Só tem que comprar arma, velho Porra Acomendou o carai, velho Vou buscar ele pro senhor agora Aê, pô Esse aí, cara, é o meu gê Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Delegata, por aí? Peraí, peraí Tá, tá por aí Vou fazer comida grande Aí, aí Eu tinha que tirar a porta de arma aí, né Quer dizer, já tirei, né Só falta pegar Já tô com o laudo aqui, já É, só esperar aí que ele tá voltando já Tá com 350 mil na mão aí 350? 350 Que isso? Mas isso aí é o que é? Arma? É, comprar a arma As munições e a documentação Entendi Se ele tiver, eu compro aquele cadetinho ali Mas o senhor é rico A cordãozão de ouro Ué, mas isso aqui é latão, pô Isso aqui é latão Ah, latão Não é latão, pô Tem muito dinheiro, não Aquele cadete lá eu vendo pra tu, irmão Já falei já Quatro milhão é seu Quatro milhão É barato Quatro Cadete forjadão lá, pô Que isso? Ah, eu troco em todos os meus carros Que aí? Ainda dou o dinheiro Todo que ainda tem na conta Você faz em seis vezes, quatro milhão, hein? O que que é? Faz em seis vezes? Ah, faço em quatro Já que o senhor é policial Você aí que não vai me dar bolo, entendeu? Aí é outro nível, entendeu? Bom, em quatro fica difícil Ah, pode crer Vocês iam pagar quatro milhão no cadete mesmo, velho? Ué Que isso, tá com dinheiro sobrando aí, hein? Vamos virar policial civil também, hein? Quatro milhão sobrando Por que você não faz a rifa desse cadete aí? Ué, mas pra que, senhor? Comprei o carro agora pra mim, caralho Olha o rifão parado que é minha, pô Tem como não Exatamente O carro tá comigo, mas não é meu, entendeu? Aquele ali é meu É, como assim? Aquele eu comprei Não, foi emprestado, entendeu? Você é vendedor de carro? Não, não, é emprestado Você é laranja? Você é dono de conceicionário, cara? Não, 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 que isso O senhor mora com mais alguém na sua casa? Só eu, doutor, só eu Mas o que é que é, vocês vão verificar meu carro? Pra ver, senhor Só uma curiosidade Ah, sim Só pra saber se o senhor tá devendo alguma coisa Não, tô, não, tô, não Que problema Eu já limpei minha casa toda arrombada Tá metendo o louco, tio Os caras querem verificar a casa, mano Aí mete o louco, velho Olha lá o seu policial trouxa do caralho Vai limpar, vai limpar Passa o trouxa, vai Aí Esse cara deve ser o JJ Cabeça de uvo do carai, velho Cara de palhaço, é ele mesmo Ah, então essa coisa aqui tá virando bagunça Adiantei logo meu lado, pô Exatamente O porte já tirei, tô com o laudo aqui Tá com o laudo? Então falta só Aí, mano Contigo, mano Ué, eu vim aqui a milhares vezes Você falou que era com ele, pô Ué, que ele carimbou agora, entendeu? Não, carimbei nada não Você não quis, já fala a verdade Aí é oce, hein Cara, cinco vezes, velho Vamos lá na sala, vai Porra, esse cara tá de brincadeira, mano Você ficou louco Porra, cinco vezes esse palhaço, velho O dele é ali atrás O pra mim é o cacete Aí, caralho Demite ele então, esse trouxa do caralho, pô Ai, ai, ai Resolvi igual um trouxa aqui Sumiu, tá namorando Aí, porra Vamos ver o que vai precisar aqui, hein Vamos pegar minha arma, velho Porra, 350 mil, cara Porra, esse dano Demorou Vamos esperar aqui, né Ah, vamos pegar minhas minhas Até que enfim, caralho Olha esse olho, velho Ué, ué, ué Esse quadro aqui é aquele milionário, hein Caralho Vou dar um jeito de roubar esse quadro aqui depois, hein Nesse aqui é aquele quadro que vale 48 milhões de reais, mano Esse olho aqui que tudo vê Esse aqui é o quadro olho que tudo vê, ó Borboleta e... Borboleta no olho? Caralho, mano O que significa isso? Deixa nos comentários, mano Borboleta no olho, velho Não sei, parece um quadro de idiota, velho Opa Então você já tem o documento aí, já? Já tô aqui com ele aqui, já, senhor Deixa eu te passar aqui? Passa no... Deixa eu passar pra esse idiota aqui Que fez eu ficar esperando o tempo todo É, aí o senhor tem que dar uma olhadinha aí, ó Chega tu aí, gente, dá licença Hum, não consigo passar essa porcaria, não, fi Aí, ó É isso aí Não, senhor, não, senhor Ih, olha lá, ó Mas pode chegar que agora eu boto o olho na casa Ih, caralho Ah, tem mais gente querendo fazer porte, senhor arrombado Não é senhor ou não aí, ó Uma demora do caralho Nunca fui preso, não Não tem nada meu lá Não tem ficha minha, não, fi Eu vou falar aqui não, tá ligado? Puta que pariu Os caras vão verificar os carros E eu não limpei esse carro, mano Ah, não, velho Eu vou ser preso, velho Ah, não, velho Eu não sei se tem alguma coisa de errado nos carros, velho Meu Deus do céu, mano Eu não tô conseguindo pegar a lista de carros Eu falei que ele só tem um carro Mas lá vai ter um monte Põe aqui, homens Aí ele vai perguntar Mas como é que esse monte de carro aqui Eu falo Mano, não é meu não, tio A pergunta é a pergunta Que é isso, eu tô Prender? É isso Porra de prender, seu arrombado Tem que tirar foto aqui da garagem Tem que tirar foto da garagem Pra mostrar pros carros os carros que eu tenho Pelo sistema lá do Detran Não tá aparecendo os veículos dele Exatamente Poderia tirar só foto daquele carro ali já Mas vamos lá Aqui dentro, aqui dentro Porra, tem que tirar aqui, guys Só pegar aqui o seu Zé Mostra aí ali Sim, sim Ué, mano Esses carros aqui nem meu não, tio Eu vou tirar foto só do carro Que eu tenho ali, tá ligado? Que é o cadete, tiozão Aí, é o cadete, irmão Cadete, tá ligado? Aí, mano Tirei a foto do cadetão, mano Será que vai colar isso aqui? Aí Aqui que eu Aqui que eu Manda lá? Vamos lá E você manda no delegado Pro delegado Ah, sim Só pede o e-mail dele, né? Sim, sim Acho que ele vai reclamar Quer ver? Eu mandei pra ele as fotos, tá ligado? Cês tão vendo na tela aí, ó Eu só marquei só a casa lá E um carro Só que aquela garagem tá cheia de carro, mano, ó Vamo ver como é que vai ser esquema, tá ligado? Vamo ver, vamo ver Beleza, beleza Essa casa que você vai ficar hoje? Fica ali atrás do... Do Lava Rápido ali Isso aí, perto da igreja? É, isso, isso, isso Pera aí, velho Ali naquele condomínio de casa ali Perto da igreja? É, perto da... Fica atrás da igreja Se eu não me engano Cês são aí, ó Reúne a equipe lá Que é aqui na casa dele, né? Cês chamam a PM, ó? Não, fio Não, fechou Não é favela? É o quê, senhor? Não é favela? Se for favela, tem que ir Não, não, não é ela, não Já, mas dela logo é carro Só o cadete? Só o cadete Exatamente Meu, né? Como eu falei pro senhor A pergunta foi certa A pergunta foi direta E a resposta foi na direta, filho Carro seu Meu é só o cadete Acabei de comprar o cadete Não é tio louco, não, tiozão O restante não é meu, não Tudo emprestado Eu sou governador, senhor Rambada Ele já vai dar uma olhada No meu cadete Nem eu olhei meu cadete direito Olha aí, velho É nóis de nave É nóis de nave, caralho Não inveja a trabalho Exatamente Caralho Corte as molas E cortei as molas E daí? Já deixo na cara dele Esse trouxa Dá uma olhada aí Vai lá, irmão Pode olhar tudinho aí Não tem nada de errado Caralho Como que caiu Eu só tirei a foto Só desse carro Caralho Vamos embora Fixa 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 É o caralho Ué, ué, ué Eu vou nesse troço não, tiozão Não sou preso não, acampado Eu, hein Tá, porra Cara de fuzilzão O cara chegou de fuzilzão no peito Eita, porra Tio Os caras já cercou ele já Tá ligado, tia E tomo retão É isso aí, caralho Que isso, doido Já tô vendo já Como é que é o esquema aqui Já tomo retão Já tá verificando o cara Que isso, véi Tá cara doidão, véi O senhor tá filmando aí, cara? Tá tirando foto? Não Só tô querendo ver mais de perto Cara de fuzilzão Então o senhor vai fazer o seguinte pra mim, então Sim, sim O senhor vai lá na sala, lá Qual sala? O senhor vai passar o seu nome completo O senhor é RG O senhor vai ser como testemunha positivo Testemunha do que? Do ocorrido aqui Pela sua gravação Se sair na mídia A qualquer lugar O senhor vai ser responsabilizado Exatamente Aí o senhor tá falando Que eu não posso botar isso aí na mídia É isso? Não, não Tô falando não O senhor pode botar onde o senhor quiser Ah, tá Entendi Achei que eu era Não posso puxar meu celular não Não, mas o senhor quiser Mas o motivo da abordagem O senhor vira testemunha, entendeu? Não, sim, sim Tá tranquilo Bora, bora Só tava só vendo Você não tá tirando foto Né, não Não Beleza Sim, sim Caralho, os caras vão verificar minha casa Qual o sentido disso, tio? Ah, cara, meteu louco Eu não posso puxar o celular Pra você ter testemunha Vai pra casa do caralho, tiozão E aí, tiozão Você vai ou não vai? Vai ficar só nós aqui dentro, caralho? Caralho, ainda bem que eu limpei minha casa, velho Não faz nem sentido esses caras olhar minha casa, velho Tomou tirão aí, burrão Então, rapaz Vai pra você querer Você quer receber armado pra polícia, burro Não, lógico que não Negativo Não, não Dá um GPS pra ele aí, meu Vai caralho, minha polícia Caralho, mano Por que os caras vão olhar minha casa, tio? Isso que eu não entendo, mano Alguém faz sentido isso aí? Pode tirar carteira O cara tem que olhar a casa, tio? Aí, ó Vai embora, vai embora Aí, ó Imagens cinematográficas Tranquilinho, tranquilinho Polícia vai dentro da minha casa Mas isso que é osso, tá ligado? Porque a casa também nem era minha, tá ligado? Mas é de boa Vou botar aquela ali como minha casa Porque eu tenho que ter uma casa, né? Mas qual o sentido, senhor? Olhar a casa dos outros? Pra ver, isso não tem nada errado, né, senhor? Tá pegando um porte de arma, né? Ué, mas... Ué, senhor Eu não sei se... Não adianta muita coisa isso aí, não, senhor O que adianta, hein? Será que os caras... Tem gente que não tem ficha Mas tem que ter arma na casa Eita Essa aí, essa aí Essa aí, essa aí Da direita aí, ó Da garagem aí Vambora, vambora Entra aí, seu bonde de arrombado do caralho Porra, mano Tomara que o idiota do velho Não tenha botado nada nessa casa, velho Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade, doutor Deixa o cara entrar aí Aí, vai olhando tudo Vai, vai, seu bonde Nem eu olhei minha casa direito, velho Essa TV é antigona Mas vai funcionando Tá sarrando a bunda na mesinha aí, carai Porra, dá teu pulo, lombado Vê isso aí direito Antiladorzinho Carai, doido Eu nem verifiquei o restante da casa Se tem alguma coisa, velho Deixa ele verificar aí, mano Será que eu sou obrigado a falar Onde que tá o baú da casa? Mas acho que ele já sabe, velho Esse arrombado Mas deixa ele verificando aí O que é esse jornal aqui? Brasil Fecha Fronteiras para comer Investigação De Haitianos Que que é? Que porra de notícia é essa, cara? Não entendia nada, velho Isso aqui é o quarto, senhor? Isso aí, isso aí, sim Isso aí é o quarto, meu Isso aí É o que, senhor? Deixa eu ir na gaveta aqui Acompanha aqui Sim, sim Pode verificar aí Você acredita que esse pau aí não cresce, ó? Esse aí é da árvore aí, ó Essa árvore fica desse tamanho pro resto da vida dela Não entendei? Né Então... O senhor guarda as coisas do senhor aqui na gaveta aqui? Não, não guarda aí não O senhor tá ali no outro quarto Eu sabia que ele ia meio teu louco As coisas que eu tenho eu guardo por aqui Mas... Mudei há pouco tempo, é Tomei vazio, né? Sim, eu mudei há pouco tempo pra cá Ah, que carinho Comida É, arrombada Você acha que... Dá pra depê lá Você saiu Tá new aí, meninos? De boa Eu vou sair Já está de boa Minha casa Porra de civilzão na minha casa, tio Os caras ainda estão tirando foto de tudo aí, velho É, garagem, acho Garage ali? Sim, aqui eu deixo meu carro, velho Aqui ela abriu sozinha, eu tomei um assusto É Ela tem um sensor aí Exatamente, exatamente Não, porque você passou perto, aí ela abre Assombrada Não, não, você tava lá na frente, pô Ué É isso que eu vim olhar Deve ser espírito Tchau É, então, mal assombrada Você ouviu também? Eu ouvi, pô Você também Vai ir arrombada Vai ficar rodeando a porra do carro, caralho Aí, a casa tá limpinha de sol Tranquilinho, dá bem, pia E dá bem Um gênio, pensa, irmão Mas até agora ele não me convenceu, tá ligado? Mas tá de boa Depois que eu pegar a arma, eu vou mandar uma call ao Lucas Ah, agora sim, né? Agora tá aqui, ó Tá um documentozinho Tipo, identidade, né? Ah Caraca, que doido aqui, ó Porta de arma, agora eu tenho Agora vem a parte boa Pagamento, né? Exatamente Exato, aqui é trava de graça Exatamente Não sei se é boa pro senhor Acho que o senhor acabou de fazer agora a documenta Tô meio que com um super bonde, ó Você botou aí, né? Eu não consigo tirar esse negócio da minha mão Consegue, não? Calma aí, calma aí Que Acabei de fazer aí Grudou, era a mão do senhor Cê, cê Porra, que arrombado Não consigo tirar a parada da minha mão, véi O limite é 50 munição na arma Isso Porra, o cara me deu uma arma de... Olha o tamanho da arma, cara É 12, né? O carregador tem os carregadores extra aí Que dá 50 Entendi Pode puxar aqui ou lá fora? Pra ver? Isso aí, pra você ver aí Sim Não mina pra mim aí Não, não, não Que isso É isso aí, doutor? Mais alguma coisa? Só isso Ah, tudo tá bom E o senhor tá liberado aí Doutor, obrigado, doutor Só o tele que você corte Ele vai fazer money Não, não Que isso Aqui Tira a porte O povo fica bravo Quando tira a porte Não, que isso, pô Aqui não foi com esse negócio, não Mas é assim, doutor Eu acho que esse sistema aí Não... Que o senhor olhe as casas Vê que não ia funcionar muito, não, doutor Claro É bom, hein Será, doutor? É bom demais, hein Ah, tá tranquilo Se o senhor quiser Quiser uma voz aí por fora Tipo apontar o dedo aí Ah, aquela pessoa ali e tal Tem alguma coisa Tá por aí Tô precisando de dinheiro, hein, doutor Precisa de dinheiro, entendeu? Tu tem informação, então? Não, ué Se alguém for tirar a carteira Tirar a porte aí Eu posso Conheço muita gente, entendeu? Entendi Entendeu? Vamos saber É, então Qualquer coisa aí Eu tô pulindo pela rua, doutor Só dá um toque, hein Valeu, valeu Já deixei ali, pá Esse cara aqui não coisa não E aí Eu falei bem baixinho, tá ligado? Que eu já sabia que esse palhaço tava ali Já falei bem baixinho, mano Mas tá de boa Eu tô querendo é grana, tio Eu vejo algum palhacinho ali Já era Agora não é tá armado Não é tá armadinho De cadetezão Já vou lá na comunidade dos caras lá Pra pegar minha grana, tá ligado? Que se não demorar muito tempo Esses caras entram lá e limpa Tá ligado? Esses bichos lá é burro, mano Ok, vambora Cadetinho Armadinho Pistola fajuta Meu Deus, mano Essa arma nem vende pros caras da favela, mano Eu acho que é só eles mesmo Que tem essa arma, tá ligado? Pistola fajuta Nossa senhora, velho Vambora, velho Mas agora a gente tá com porte, mano A gente pode andar armado aí Que nem um Qualquer coisa É uma bala, tá ligado, tio? Vambora E aí? Pariu, hein? Vai falar que o carro é feio, porra Olha isso aí, tio Tá com o dinheiro, hein? Ah, cadetezinho Eu vou pra moça E aí, aí Dinheiro, hein, patrão Que dinheiro, dinheiro Porra Aí o homem do dinheiro Cadete é dinheiro, cara Aí o homem do dinheiro Cadê qualquer homem do dinheiro? Aí, ó De preto aí, ó De preto? É E aí, irmão? Vamos lá, né? Ih, acho que ele não fala não Você viu a parada lá? Você conseguiu? Do banco? Não, porra A parada lá que eu deixei aí Os negócios Ainda bem que eu deixei aí Os negócios E aí, cê? Ah, da mula aí, não Ah, não fala Quanto pagou Não, tá olhando aí, ô Cabelinho Fica pau Caralho Menta as fichas, fi Valeu Tira o pé de cima do meu carro aí, caralho Esse carro de trouxa Esse carro pega coisa Só pra começar E aí? E a parada lá do porte Os caras conseguiram ir na tua casa? Então, ainda bem que eu guardei as paradas Que eles foram lá, tia E foi? Foi na sua casa? Foi, mano Foi, olhou meu carro O único carro que eu tenho é esse aí, pô Acho que vai ser trancado É, mano Ó, o cara tá roubando, ó Tá roubando o quê? Tem nada aí dentro, tia? Deixa eu olhar aí Caralho, mas esse carrão tá bom mesmo? Cuidado aí, mano Tem que olhou lá A parada lá, mano Olhou a parada lá, caralho Ele tá entrando lá pra ver quanto que vai ir Ah, sim, entendi, entendi Pode testar? Mas se bater Você vai pagar o salário seu aí Olha aquele poste ali, ó Só repara Não, não, não Coisa não, cuidado Quero ver quem vai pagar alguma coisa aqui Pô, mas o cara vai lá na rua com o meu carro, é mesmo? Tá armado ainda Porra, meteu o louco Acabei de tirar o aborto lá, caralho Olha, ele capotou Capotou meu carro? Não é doido, tio? Capotou o caralho Não é que doido do caralho, mano A polícia pega ele ali Caralho, 200 por hora o carro, velho Pô, 300 por hora, aquela lata véia 300 por hora, tiozão Porra Caralho, ele tá soando, né, foguinho? 300ão, fio, por hora Tem quanto nesse carro agora? Porra, você bateu o meu carro, mano Meu Deus, velho Trabalho Trabalho Você bateu o meu carro, velho É só usar adesivo aí, pô Usar adesivo aí, né, velho Nós de nave aí, ó Nós de nave Nós de nave Nós de nave Puta merda, você quer nave isso daí? Fala Mas aí, Tocão Você não tá precisando de um atirador de elite aí, não? Ah, tô, mas Fiquei sabendo que tem um super-homem na cidade O que que é? Atirador de elite aqui, aí, ó Pode crer Lutei na guerra do Iraque, fio Matei mais de mil leões lá na guerra Você é atirador de estilo, né? Soltou com prejuízo de duas pistolas, mas tá de boa Guerreiro, eu quero escutar mais alto, guerreiro Nunca! É isso, é isso É isso, não dá ninguém, velho, porra É esses dois aqui, acho que são bons de tiro mesmo Esses dois aqui, velho Nunca a gente perdeu, tá ligado? Olha o cara, não Você sabe por que eu nunca perdi? É porque eu nunca fui, tá ligado? Olha aqui, você acha que eu Meu nome, Foguinho Vai prender alguma lojinha na minha vida Jamais, rapaz Se você tivesse perdido alguma, você tinha lembrado, não tinha? Mano, agora que eu já pari Exatamente, pô Minha mãe sempre dizia, quem apanha não me esquece A vestida é pra poucos, ok? O azul com vermelho e com branco com vermelho Mano, vou ter que segurar aqui, senão você vai cair, tá ligado? Segurar aqui Ué, ué, tá louco, não, cara? Camisa do Vasco aqui não, pô Esse cruzeiro aí é foda Por que você não bota a camisa do Santos aí, mano? Ah, mas aí vocês vão olhar pra mim e falar que eu tenho 70 anos, pô Tá louco? Deixa quieto assim, pô, tá tranquilo Que que é? Quanto que foi avaliado? 700 mil lá, que eu levou no fundo lá 700 mil? Caralho, 700 é dinheiro Calma aí, mano Ali tinha quase 40 C4, velho Ah, pô Você explodiu o quê, filho? Não, ia explodir, né? Redonda 800 aí, pô Vai, 800, vai 800, 700? Dole uma Dole duas Passa pra conta dois aí Vendido por 500 mil Tá com dinheiro Não, tô com arma, pô Já peguei arma, caralho Aquela fragilha, você não arruma nada aquela porcaria Pô, na moral, essa arma aqui, velho Vocês tem essa porcaria aqui? Não Não É essa arma aqui que o cara deu arma Deixa eu ver essa coisa Caralho, que gosto é isso aí Deixa eu ver, aponta de novo É 9 milímetros, ainda não É uma bereta? Parece uma... É, parece uma beretinha, velho Caralho, parece... Fica aí, ô, de cabelo de pica-pau Fica aí, deixa eu dar um tiro pra ver se machuca Eita Aí, aí, aí Eu vou lá, mano Aí É, depois você vê uns caras aí Que esse amigo deu as pistolas A minha tá de boa Foi O cara virou super-homem aí Valeu, hein É, isso aí Ei, o negócio lá do banco lá Então já tá certo, pô A parada do banco lá tá certo já Então tem que ter o dia, né, certinho É, quando tiver o dia eu te dou um toque E tu cola com nós Demorou, demorou Bora, vamos, vamos Valeu Valeu, valeu Vai lá, vai lá, mano Rouba a lojinha lá, pô Ganha dinheiro, ganha dinheiro Bora, bando de trouxa do caralho Meu Deus, irmão Ai, meteu o louco, hein Caralho Que? Então, mano, aí não tinha o que fazer, véi Porra Entraram no meu colo Aí, caralho Oxi Tá metendo no louco, pô Meu Deus, atropelei o cara ali, véi Tá bem aí, irmão? Ô, não te vi não, mano Pô, você até passou ali na hora ali, mas nem deu pra parar, véi Eu nem te tive isso Ai, é osso, véi Mas tá tranquilo? Tranquilo Caralho, mano Ai, ai Tá com o louco machucado aí, véi Demorou Peguei pra pescaria Foi tu que fez essa lojinha aqui? Foi, foi Mas você lembra dela? É lógico, patrão Aí sim, cara Dessa vez eu fui embaixo, tá ligado? Levei os quatro Ah, que levou os quatro Porra nenhuma, caralho Você não confia, não? Por que você não levou umas motos e os carros dos caras? Porque tá trancado Ih, caralho É, pode crer Ganhou 500 mil? 500 mil Boa, separar 400 aí das minhas duas armas Hum, hum Eu não tô lembrando disso aí, não Pode crer, não Falou, falou Tu usando de alguma coisa, hein? Não, não Eu tava passando aqui perto Eu vi isso aqui Eu vi que vocês iam fazer a parada Ah, tá ligado Eu achei que eu tinha que recolher seu corpo ali Ah, tá bom Um atirador de elite aqui, patrão Pode crer, pode crer Falou Trouxa do caralho Conseguiram matar dessa vez, né? Pô, mano Pelo menos eu dou um prejuízo assim, né? Ah, ele... Ah, ele... Ah, ele... Tá de roubo ali Tranquilinho Põe ele na casa do Russo ali, mano Russo, aparentemente, tá querendo sair desse negócio aí dele Eita, porra Caralho Tá bem aí, irmão? Caramba, mano Nossa, mano Tô com a perna doendo Meu braço doendo Vou chamar o Samuã aí pra mim Caralho Vai, mano Que o chão tá te sugando, tio Tá, porra Tu vai entrar pra dentro do asfalto aí, velho Caralho Deita aí, mano Tô dolorido Continua deitado aí, mano Vou ver se tem médico aqui pra cima Calma aí Valeu Ai Vou ver o caralho Como é que você continua aí, seu troço Vamos lá, vamos lá Pô, esse carrinho aqui ficou doido, hein, mano Esse cadetezinho Porra pra vocês não, hein Vixe, chega a 300 por hora, tá? Trezentinho por hora Olha a arrancada dele aqui, ó Olha a arrancada dele Meu Deus Ah, mano Essa parada é muito paia, tá ligado, velho? Olha isso, velho É só o rir do idiota que bateu e eu bati, velho Meu Deus, mano Nossa, eu tô muito ruim, velho Nossa senhora Nossa, a irmã do russo é coisa, mano Nossa senhora, velho A irmã dele é médica, velho Vambora, vambora Meu Deus, mano Ai, 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 velho Caralho, olha como é que ficou meu olho, velho Olha isso O cara também tá mancando Que porra é essa? Oxê Que esse trouxa tá mancando, velho É, não, é porque eu acho que eu tenho que ir no hospital ali que eu bati meu carro Meu Deus, tu é Nossa, tira essa máscara, caralho Não é máscara, não, irmão Tá escondendo um bagulho que aconteceu comigo aí, irmão Ué, ué Caralho, isso não fica na testa não, porra? Não, irmão Fica na testa, não é na boca não, caralho Ué, do que você tá falando, irmão? Sei lá Cadê? Pô, é quem vai levar, caralho? Você tá machucado também? Ah, irmão, então Hum É, se você esperar um pouquinho, tem um bombeiro vindo pra cá Ah, já tá vindo? Eu vi uma sirene ali É que tem um cara que caiu aí embaixo também, tá ligado? Mas o que que é isso? Eu fui zoar o cara e eu virei aqui e bati meu carro ali em cima, velho Eu entendoi, velho Eu entendo, velho, vou esperar isso aqui, chega aí Calma aí O que é a bombeiro vindo, tio? Vamos ver se a gente consegue levar uma coisa ali Caralho, tá comendo pipoco, tio É a polícia, você sempre invade ali, velho Nossa, mas é isso, velho É isso, velho É muito tiro, velho Sempre a polícia invade, sempre Caralho, então, vamos ali, velho Sempre Caralho, tiro tocando, velho Tá, porra, mano Ih, helicóptero, certeza que é a polícia Ih, até é, ali Tu mascarado aí, ô, bado Olha a polícia, é polícia lá, lá, lá Eita, porra Tá de boa, tá de boa Vamos aqui no nosso quintal aqui, irmão Acho que eles conseguem ver meu cabelo verde Não pode fazer nada, é Não pode fazer nada do quinhão A gente nem tá na área da favela também É isso, né Caralho, velho Pipoco comeu ali Caralho, a bala tá comendo ali, irmão Tá correndo Eu queria subir no telhado da minha casa, tá ligado Então, mas como é que isso? Tô mancando igual uma mula Eu também, irmão Ah, você não consegue, não, velho Eu te ajudo, tio Vamos tentar Eu te ajudei aqui na lixeira Nossa Ai, ai Não vai por etapas, irmão Ai, sobe lá agora Não puxa Puxa minha mão aí Puxa aí, puxa aí Puxa aí Puxa aí, irmão Aí, aí Agora sim, hein Eita É bom puxar o Puxar o binocão ali, ó O que ele tá comendo, tio? Tá, porra Cara, a polícia aí metendo Esse cara tá lá Tinha muita gente lá mesmo, tá? Na hora que eu passei Puxa que meu carro vai tá lá embaixo Eles vão verificar meu carro, mano Puxa do BO, né, mano? Agora não dá nem pra passar ali Pra pegar seu carro Puxa aí, eu tô machucadão aqui Precisando de ajuda Então Puxa, deixa eu ligar de novo Ó, o cara metendo bala na polícia Lá, lá, lá A polícia vai tá no pé Ó, deu pra ver o mano ali Deu pra ver o mano ali Rapaz, a bala tá comendo Caralho, doidão Vazou na favela do nada, tio Que isso Ó Só rajadão, tio Só rajadão Que isso É rajadaço, velho Aí, acho que chegou a nossa ajuda, hein Nossa Nossa, vai ficar daqui de cima Ela tá zoiada, ela quebrou teu carro ali dentro Ela tá de boa Chegou a bombeira Chegou a bombeira? Nossa, vai acabar com a minha arca Que isso, caralho Meu Deus Ela vai me xingar demais, velho Irmão, ela vai me xingar demais Se ela me ver aqui, velho Fudeu Puxa Me tira daqui Sãs, você não tem entende como é que ela vai Me tira daqui Quem me botou aqui em cima foi tu, caralho Ah, até que ela Fiquei caralho Fiquei caralho Fiquei caralho Ah, ela ouviu, velho Fudeu Eu acho que ela viu Tá de brincadeira, caralho Pipoco tá comendo ali Oi, oi Pera aí, pera aí Aqui é o melhor local pra ver o Pipoco comendo ali Então, a gente tá vendo um show de pirotecnia ali, Celasal Tá Olha o show de pirotecnia ali Doutor, eu tava vindo pra cá e eu bati meu carro ali, ó Consegui me ajudar? Mano, ele precisa de ajuda Entendi Aí você foi parar aqui no teto, né Não, não Eu vim pra cá, né, pô Vim aqui na casa dele, aqui, cara E aí, todo mundo? Primeiro eu vou entrar lá, tranquilo Vou entrar lá Entrar lá onde, doutor? Pra casa Aqui é o melhor local que tem, doutor É, pra tomar tiro, rapaz Tomar tiro de quem? A polícia já foi embora Oi, irmão Eu não tô não Eu já estava ouvindo um tiroteu frio Tinha um ele aqui agora A polícia foi embora Porque os bandidos ganhou E aí, ó Rapaz, pelo amor de Deus Não tem muita ladenha, não Não dá pra me descer, doutor Eu consegui subir, descer não dá Eu te ajudo, eu te ajudo Não dá, doutor Não dá, eu vou cair Oi? Não vai, confio Eu tô muito mal, tô muito mal, doutor Ai, 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 eu vou desmajar já, velho Doutor, ele tá mal aqui Não vai dar, não vai dar Melhor que mesmo, doutor Irmão, me ajuda Você vai me derrubar, doutor Vai me derrubar Vou cair Cuidado, hein Vai cair Eu vou cair Calma, calma Eu vou cair Vai segurar Se cair, eu vou Isso aí Meu Deus, seu tonhão de novo O que que aconteceu? O cara me fechou ali Eu caí e bati de carro ali Eu achei outra batida de carro Só as... Só as... O tratamento do seu tonhão Vamos lá dentro Vamos lá dentro Melhor O que que o senhor tem alguma coisa É a minha casa Ah, aqui é a sua casa? Ué Só as... Não é minha não que é a sua casa não Vamos lá Vamos lá Que moleque feio do caralho Doidão Irmão, tu é feio, hein Que que é isso, velho Que bicho esquisito, mano Ai, caramba Passar uns curativos aí no rosto Tá bem feio Sim senhor, sim senhor Ih, a bola tá comendo ainda, hein É, doutor Tomara que eles não acertem o meu carro Tomara que eles não ficam acertando o meu carro lá no tiro É, por que que você tava lá em cima? Você falou que tinha acabado o tiro aí Eu tava lá em cima? Eu tava olhando os tiros O tiro não ia pegar em mim não, pô Vai não, vai não Ah, tirou na favela Só que vai dar em mim ali Ai, ai, prontinho Se você quiser pode deitar aí E ficar sentado, tá tranquilo Ah, tá bom Muito obrigado, doutor Trouxa do caralho Você sabe por que que a polícia deu aquele estilo, ó? Não Porque aquele cara seu ali Ele foi tirar o porte A polícia teve que invadir a favela dos caras Pra verificar a casa dele Peraí, a polícia tem que voltar que ré Ele falou A polícia foi invadir pra ver se é barrado Foi, foi Mas e aí, cancelou seu porte? Cancelou, mas vai ter que esperar Esse cara não tá aí, entendeu? Apaziguar Meu Deus Ele tomou meu rádio Mano, por que que eles são burros? A ponte querendo tá na favela Só pra chegar na barra Pra saber se o cara não tem nada de errado Ué Mas como assim, irmão? Se ele não tiver na casa Vai ter outro lugar, pô Não faz nem sentido, doutor Faz não, faz não Eu vou ali, mano Eu tenho que consertar meu carro, velho Segurando o porte do mano Vá lá com ele, ô Henrique Não vou sozinho, não Que isso aconteceu Que isso? Ué, ué Que isso? Que que é isso aí, irmão? Oxi Ué, essa metralhadura aí não é normal, não Hum, tá loucão? Não mesmo Que porra, você? Essa arma aí não é normal, não, velho Que rajada é essa? É, parece uma metralhadura, velho Caralho, parece aquelas minigã, tá ligado? Oxi O cara vem virando pra mim Opa Opa, passa a visão Não, não, que eu bati meu carro aqui Chama o mecânico pra consertar essa porra aí Caralho, mano Que isso? Mas dá paz aí A atividade de polícia tá rodando aqui direito É, eu vi aí, pô O pipoco do caralho, fi Porra, tá ligado? O complexo tá alombrado Os cara correu? Os cara deu QTA, pô Ah, isso sim, caralho Isso que é importante, pô Os cara não vem não, pô Não, não se esquenta não Esquenta entrar, mas volta de ré Provavelmente o que você vai querer fazer? O que? Vai voltar quando estiver dormindo Vai nada Vai nada Vai, vai Mas esses cara é assim Cuidado Aí, aí, pô Quando você dormir eles vão aí dentro Então, eles estão atrás? Eita porra Eita porra, tio Eita caralho, irmão A bala comendo, irmãozão Do nada, velho Caralho Nossa senhora, velho Meu Deus Só quero pegar meu carro, velho Olha aí, doutor Ô, meu patrão Olha aí, meu carro Olha aí, mano O que aconteceu aí, doutor? Bati Tá batido aí, pô Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Demorou, demorou Caralho, doutor Meu Deus Olha a fumaceira saindo dentro do carro Nossa fumaça Caralho, empurra com o pé, velho Da porra Cara, é sinistro esse trouxa, hein, mano Caralho, doutor Acho que vou ter que guinchar até a mecânica, hein, doutor Demorou, demorou Bora lá Pegar o caminho ali Que pariu, velho Guinchar desse grama do carro Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha A bala tá comendo aqui em cima, velho Valeu, falou E fui Fade away Afraid I'll lay my side of sight Gonna see you Alive Where are you now? Where are you now?